O pastor José estava aqui falando sobre a questão da presença de Deus no meio de nós, irmãos, e eu falo que vai muito da percepção que nós temos de como nós passamos o nosso dia a dia, como nós enfrentamos. Por isso que Yeshua diz que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, mas se os teus olhos forem maus, quão grande há trevas no meio do nosso corpo, porque a questão não é o que nós enfrentamos, a questão é como nós ou olhamos ou vivenciamos aquilo que nós estamos passando. Eu tenho uma história que eu li num livro que eu sempre, quando eu tento entrar nesse texto, nesse conceito, eu busco essa história, busco trazer essa história, Francisco, que uma vez uma pessoa foi entrevistar um sobrevivente do holocausto, e ao fazer a entrevista, esse homem que era sobrevivente, ele perdeu a crença em Deus. E ele abominava tudo que se falava de religião, ele não queria para a sua vida. Aí o entrevistador perguntou a ele por que ele tinha perdido a crença no Criador, por que que ele tinha perdido a crença nas coisas espirituais, nas coisas das religiões. E ele chegou e explicou a experiência que ele teve no holocausto. Diz ele que ele encontrou um rabino, nas palavras dele era um rabino, e esse rabino, ele tinha um livrinho de oração que ele conseguiu levar para dentro da... como chama? Num campo de concentração. Ele conseguiu levar o livrinho para o campo de concentração. E muitas pessoas queriam orar, e esse rabino não emprestava o livrinho. Ele só dava o livrinho quando alguém dava um pedaço de pão. E ele dizia que muitas pessoas formavam fila para dar o seu único pão que ele tinha, que era para trocar pelo livrinho. E ali ele perdeu a fé porque ele viu aquele rabino barganhando o livrinho de oração em troca de um pão. Aquele único pão que aquela pessoa tinha. Aí o entrevistador chegou para ele e falou assim, vem cá, você está olhando de forma errada, você está olhando para aquilo que é negativo. Porque veja a situação, ao invés de você olhar para um rabino que estava fugindo do contexto bíblico e trocando o seu livro de oração pelo único pão daquelas pessoas, por que você não consegue olhar para aquela multidão de pessoas que fizeram uma fila, que estavam dispostas a trocar o seu único pão pelo livrinho de oração? Eu falo, irmãos, tudo que nós vivenciamos é a forma que nós olhamos. Ele, ao invés de olhar uma única pessoa que estava desvirtuando o conceito bíblico, ele esqueceu de olhar aquela multidão de pessoas que estavam dispostas a trocar seu único pão pela oração. E se ele tivesse concentrado a sua visão naquelas pessoas, ao invés da sua fé esmorecer, ela seria fortalecida. E quando nós apontamos o dedo para o nosso semelhante, a gente acha que a gente é diferente dele, né? Tem uma passagem bíblica que mostra que Elias, e eu já contei isso aqui para a conversão, que quando Elias estava fugindo de Jezabel, ele vai para o deserto e Deus o leva para uma caverna. A visão que Elias tem, e Deus começa a alimentá-lo com pão, para que ele permanecesse naquela caverna, ele passou 40 dias lá. É que ele tem uma visão, e a visão diz que veio um vento forte, e a Bíblia diz que a presença de Deus não estava ali. Logo depois dessa visão do vento forte, teve um terremoto, e a presença de Deus não estava no terremoto. Posteriormente, teve uma voz mansa, Bia, e ali estava a presença de Deus. Se você olhar isso teologicamente, não faz sentido, porque a Bíblia diz que a presença de Deus é em todo local, ele é onipresente. O salmista diz que se eu subir os céus, tu ali estás, se fizeres a minha cama, se eu fizer a minha cama na profundeza dos mares, ali tu também estarás, e a tua mão me susterá. Ou seja, Deus, ele está em todo lugar. Eu entendo essa visão da única forma, eu entendo essa visão pela visão do homem. Vento forte fala de tribulação, terremoto fala de turbulência. Nessas horas, a maioria de nós não enxergamos a presença de Deus. Nós só enxergamos a voz de Deus quando ela está mansa e suave, quando tudo está bem. O que Deus estava querendo ensinar a Elias é que ele está presente em todos os momentos. Nós passamos, a história da nossa vida é assim, nós passamos o momento de vento forte, terremoto, para chegar ao momento da voz mansa, onde estaremos presentes com a terra. E quando nós estivermos nessa voz mansa, nós perceberemos que Deus sempre esteve conosco, e sempre estar conosco. O título do nosso estudo dessa noite é Mitzvot, mandamento, uma ponte para a revelação do Criador. Uma ponte para a revelação do Criador. Irmãos, quando nós falamos sobre o Evangelho, nós temos uma concepção muito diferente do que, de fato, o Evangelho quer apresentar para nós. Se eu perguntar a vocês, eu sei que a congregação vai saber responder, mas se eu perguntar a você, às pessoas, talvez, que não estão habituadas a estar aqui na congregação, onde que começa o Evangelho? A maioria das pessoas vão responder no livro de Mateus. Onde que começa a Torá? A maioria das pessoas vão responder, começa em Bereshit. Onde termina a Torá, em Deuteronômio? A resposta está errada. O Evangelho não começa em Mateus, o Evangelho começa em Bereshit. A Torá não termina em Deuteronômio, a Torá é a continuidade do Evangelho. Nós não podemos desassociar algo que é indivisível, algo que você não consegue separar. A Palavra de Deus, ela é una e ela é presente. Quando houve a queda do homem, a primeira revelação que o Eterno dá é a salvação no Messias, quando ele diz que da semente da mulher, zerar, zerar, da semente da mulher, essa semente iria esmagar a cabeça da serpente. Isso é um simbolismo que a serpente que lançou o mal na humanidade, que lançou a oportunidade do erro para o homem, ela seria destruída. E a semente dessa mulher é que iria destruir esse mal. Ou seja, a revelação do Messias, a redenção do Messias, está profetizada desde Bereshit. Quando você olha Gênesis capítulo 1, verso 3, que disse Irrieor, vai rio, haja luz. Os rabinos há séculos antes de Yeshua já dizem que era a revelação do Messias. Então o Evangelho não começa em Mateus, o Evangelho começa lá em Bereshit. A Torá não termina em Devarim, em Deuteronômio, ela continua na expansão do Evangelho. E esse é o conceito bíblico. Porque quando nós falamos de expiação de pecados, não existe nenhuma outra forma de nós adentrarmos a mensagem da palavra da redenção para a sua vida, para a minha vida e para a humanidade, sem a figura de Yeshua Hamashia. Sem a presença desse santo mestre. Sem a presença desse justo Messias na nossa vida. E essa profecia está descrita na Torá. O Evangelho cita isso. Quando você olha lá, olha Lucas capítulo 24, eu gosto muito desse texto. Hoje eu não coloquei ali, porque é importante que vocês leiam o texto, né? Olha Lucas 24. Lembrando, o título do nosso estudo. Mitzvot, mandamento, uma ponte com o Criador. Uma ponte com o Criador. Lucas capítulo 24. No verso 25 e 27 só. Depois você pode ler esse texto todo, que ele é lindo. Mas lá, ele relata a história dos discípulos que estavam indo no caminho de Emmaus, se distanciando de Jerusalém. E eles ficaram desacreditados pelo fato de Yeshua ter falecido. um grande profeta que eles acreditavam ser o redentor da nação de Israel. Porque essa era a compreensão que a maioria dos judeus tinham. Que o Messias morto, ele de certa forma, ele não ia trazer libertação. Lembrando que Israel estava sob domínio do Império Romano. Então, havia um desejo de que o Messias governasse fisicamente naquele momento. E no momento que Yeshua morre, essa desesperança, ela vai embora. Essa esperança vai embora, na verdade. E Yeshua encontra com eles no meio do caminho e vai caminhando com eles, no caminho de Emmaus. E Yeshua vai conversando, vai ensinando a Torá, o Evangelho, vai ensinando os ensinamentos do profeta para esses discípulos. Aí aqui no verso 25 diz assim, E ele lhes disse, Yeshua, Onésios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Messias padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Moisés revelou o Mashiach, os profetas revelaram o Mashiach. Se você também for em Atos capítulo 26, Atos 26. Versos 22 e 23 diz assim, Mas alcançando o socorro de Deus, e ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas, e Moisés disseram que devia acontecer, Isto é, que o Messias devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, deveria anunciar a luz a este povo e aos gentios. O que os profetas disseram? O que os profetas disseram, Chico? Porque, irmãos, eu falo, as pessoas têm a compreensão que o processo de salvação está completo e não está. O processo de salvação não está completo. Existe uma redenção plena que todos nós estamos vivenciando. Diversas vezes você vai encontrar aconselhamento de Paulo para Timóteo para que ele crescesse em salvação. Todos nós estamos num processo de evolução espiritual. A revelação, preste atenção no que eu vou dizer a você agora, a revelação que Deus pode manifestar sobre a minha vida, sobre a sua vida, a revelação que o Messias pode se revelar na minha vida e na sua vida, ela, ao longo do tempo, ela precisa ser maior e mais presente. E mais presente. Chula estava dando um testemunho, Chula estava dando um testemunho de uma pessoa que chegou para um judeu e perguntou assim, você crê no Messias, em Jesus? Ele respondeu, não. Aí, e todos sabiam que essa pessoa, esse judeu, era um discípulo de Yeshua, né? Aí ele perguntou assim, mas como assim? Você não crê em Jesus? Aí ele chegou e falou assim, deixa eu fazer uma pergunta, você crê na sua mãe? Você crê na sua mãe? Crê, pastor Zé? Você crê no seu pai? Você precisa crê no seu pai? Precisa? Você só precisa acreditar em algo que você, o quê? Não vivencia. Aquilo que faz parte do seu cotidiano, aquilo que é uma realidade tão palpável, você não precisa crê, porque aquilo é tão presente em você, que você está próximo e você se relaciona com aquela pessoa, porque ela é presente, você não precisa crê, porque ela faz parte do seu cotidiano, ela faz parte do seu ser, do seu caráter, por isso foi a resposta desse judeu. Eu falei, eu não preciso crê em Yeshua, porque Yeshua é presente na minha vida, eu só preciso acreditar naquilo que eu não vejo, aquilo que eu não percebo, agora aquilo que é presente na minha vida, eu não preciso crê, porque eu não tenho dúvida. Quantos de nós estamos dessa forma? E a revelação do Eterno, e a revelação do Messias, tem esse caráter que ao longo do tempo, a gente possa evoluir, possa crescer. Eu sempre cito isso aqui para a congação, você lembra que Yeshua disse, que agora eu já não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigos. É uma intimidade diferente da outra, não é a mesma. A intimidade que você tem com o servo, é diferente da intimidade que você tem com o amigo. Ou seja, houve uma evolução, houve um processo onde a presença espiritual é revelada cada vez mais, Carlinhos, e isso tem que ser neste mundo presente. Tem que ser neste mundo presente, é lógico que nós viveremos, e vivenciaremos uma presença de Deus muito mais plena no mundo vindouro. Mas esse evoluir, esse patamar, essa plenitude da presença de Deus, tem que vivenciar em nossas vidas. Diversas vezes nós falamos que queremos voltar para o primeiro amor e precisamos voltar. Mas o problema é que ao invés de nós evoluirmos, nós fizemos o quê? Regredimos. Estamos regredindo espiritualmente. ao invés de crescermos na santidade, ao invés de verdadeiramente, é 1 Coríntios capítulo 5, 17, que diz que aquele que está em Yeshua, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se foi novo. O problema é que muitas coisas velhas estão presentes em nossas vidas. Continuam presentes em nós. E aí é a grande questão. O que disseram os profetas sobre a minha redenção, Mateus? Sobre a revelação do Messias em nós? Eu vou contar mais um exemplo para vocês, que eu não me canso de contar esse exemplo, que marcou a minha vida. Eu lembro quando eu aceitei Yeshua como meu Messias, como meu Salvador, a lembrança dessa frase sempre ficou na minha mente. Uma vez fazendo um trabalho acadêmico, fui visitar um homem que tinha o vírus do HIV. E esse homem estava nos últimos dias de vida. O HIV, eu aceitei Yeshua em 2000, em 1999, 2000. E naquele período o HIV, ele tinha um índice de mortalidade muito grande. E, se eu não me engano, ele tinha 3 a 6 meses de vida. E nós fomos entrevistar aquele homem. E aquele homem, ele, todo alegre, todo feliz, contava a história dele do passado, como ele adquiriu o vírus, como ele vivenciou, como que a família dele tinha afastado dele, porque ele vivia uma vida de adultério, como que ele tinha relação com mulheres, uma atrás da outra. E aquele homem estava sorrindo, aquele homem estava totalmente feliz com o vírus, com uma doença, que há 3 meses à frente levaria à morte. E, no final, a pessoa que estava fazendo essa entrevista para ele, perguntou, como você, sabendo que você está condenado, ela não usou essa palavra, eu estou usando aqui para citar, como você que está sabendo que você tem pouco tempo de vida, você consegue expressar tanta alegria, tanta vida, tanto amor, tanto sorriso, ele fala, porque hoje eu entendo o que é ter vida. Hoje eu entendo o que é ter vida. E eu sempre falo que tem um texto que eu digo, um cântico que eu lembro, que é um cântico que fala assim, falando de vida e não de morte, falando de paz e não de guerra. Sempre que eu ouço essa canção, eu lembro desse homem. Falando de vida e não de morte. Esse homem tinha tudo, para igual aquele homem que saiu lá do período do holocausto, a questionar, mas esse cara estava vendendo, mas eu estou doente, mas eu estou cheio de problema, eu perdi minha família, mas esse homem, ele tinha um salvador da sua vida, que o trouxe de fato a vida para ele e se cumpriu a palavra que se crê em mim, tereis vida e vida em abundância. E essa profecia está descrita nos profetas. Lá em Isaías capítulo 53, Isaías 53, diz assim, vai comigo, vocês, Isaías 53. Verdadeiramente, verso 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca, da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida por quanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia agradou ao Senhor moelo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado e verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Essa profecia de expiação ela é menená, como eu disse ela está descrita lá em Bereshit. Alguém morreu por você, um justo Messias morreu por mim e pelos seus pecados. Tem um texto da Bíblia de Radachá que diz assim, todos vocês conhecem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus te amou de tal maneira que deu o seu filho. Deus derramou por nós aquilo que ele tinha de precioso que era o seu Messias em prol de nossas vidas. Outro texto diz, ele é a propriação dos nossos pecados e não somente dos nossos, mas também pelo de todo mundo. Quando nós olhamos esse texto, expiação de pecado, propiciação de pecado, parece que é algo que foi inventado pela religião cristã, né? Mas isso é muito judaico. Quando você, se você estiver aqui conosco no Shabbat, você vai ver que diversas vezes no serviço da Torá, você vai encontrar os judeus orando e clamando ao Eterno para que a piedade dele seja feita pelo merecimento dos patriarcas. Essa compreensão de alguém que é justo morrendo por alguém que é injusto é uma compreensão totalmente judaica. De alguém que é justo morrendo por um injusto é uma compreensão totalmente judaica. Yeshua, Hamashia, morreu devido as nossas injustiças. As nossas injustiças. Não somente a nossa, mas de toda a humanidade. Outro texto que eu acho maravilhoso diz assim, nisso está o amor de Deus. Não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou enviou o Seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Todos nós, eu já contei a minha história aqui quando eu tive a minha conversão, eu estava em uma discoteca chamada Zoom. Não sei se vocês lembram dessa discoteca. Misericórdia. O meu Didi está lá. Misericórdia. Era um lugar que eu ia todo sábado à noite até 1999. Uma vez eu tive um encontro com o Senhor que eu estava com um amigo chamado Edson, com um amigo chamado Evandro. E quando ele me chamou para ir naquela noite eu falei, Edinho, não sei o que está acontecendo comigo, uma vontade de chorar, de ir para a igreja, uma vontade de orar que eu estou estranho demais. Ele falou, velho, que papo estranho é esse? E eu fui para aquela discoteca com ele. Irmãos, era como se eu estivesse no lugar mais estranho da minha vida, um lugar que eu sempre quis estar. Aquele lugar de uma hora para outra ele se transformou no pior lugar do mundo. Eu que bebia uma cerveja estava com o revirante, eles que estavam com várias namoradas estavam quietinhos no meu canto. Eles olhavam, olha o Francisco lá, o que está acontecendo com ele? Irmãos, eu peguei um táxi, fui para casa, deixei eles lá, no meu quarto e chorei. Aquilo nunca mais fez parte da minha vida, porque Deus transforma. Deus transforma o ser humano e nós precisamos dessa transformação. Mas a pergunta que eu faço, por que esse chamado? Por que que Deus nos escolhe? Por que que Deus nos chamou? Será que isso é o suficiente? Será que essa revelação que o Messias deu a mim e a você é o suficiente para nós? Eu quero que ele seja que sim, mas eu quero crer que ele faz parte de um processo para que eu possa evoluir. Eu não tenho dúvida que sem Yeshua, irmãos, é impossível. Eu sei o que esse Messias transforma, eu conheço um monte de homens sexuais que deixaram de ser, um monte de adultos que deixaram de ser, um monte de dependentes químicos que deixaram de ser por crer nesse Messias, um monte de gente de depressão que hoje estão alegres, um monte de gente com problemas que hoje estão felizes. Tem uma senhorinha que ajuda lá em casa, a senhora, Dona Maria, 70 anos de idade. Zé, se você se aposentou, olha para aquela senhora. 70 anos de idade, mas trabalha com vigor, ela chega lá em casa, ela dorme, quando ela vai trabalhar no outro dia, ela dorme no dia anterior e dorme lá em casa. Aquela senhora fica, eu falei, Dona Maria, para de lavar louça, vem ficar aqui com a gente, vem sentar. Não, deixa eu lavar, deixa não sei o que, Dona Maria, vem cá, e ela está ali, a senhora com 70 anos de idade, o final de semana dela é construir a casinha dela que ela quer. Que ela quer, e você tem que ver a alegria, não tem a casa que nós temos, não tem o carro que nós temos, não tem a religião que nós temos, é católica, mas tem uma alegria, fala do amor de Deus, fala da transformação de Deus na vida dela. No tempo dela, não no seu tempo, o negócio que a gente bota o dedo, quantos de nós conhecemos a Torá, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o princípio do retorno de Jerusalém, estamos aqui emburrados com nossos problemas. Aí está lá, aquela mulher que talvez, para você, ela tem uma cultura menor do que a sua, o conhecimento religioso menor do que o seu, mas ela na tribulação, na falta de nada, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, é presente na vida dela. É presente ela como? Porque ela expressa no seu fruto, no sorriso do seu lábio, uma senhora que quando ela conta para a gente, a mãe dela nunca quis estar com ela, e a se espancava. Com 70 anos de idade, trabalhando e apresentando alegria, no rosto de um monte de jovem, que trabalha até 7 horas da noite, minha mãe fica aí, chorando, porque eu saio 7 horas da noite, chego 7 horas da noite, o que tem dia normal nisso? Meu pai chegava 5 horas da manhã, e ficava até meia noite trabalhando. Eu falo que a nossa vida é muito mansa, irmãos. Se você não tem tempo para orar e estudar a Palavra de Deus, é porque você é preguiçoso, e você não tem agenda, não tem planejamento. Nós não temos. Nós não temos organização na nossa vida, tudo é prioridade, menos as questões espirituais. Menos as questões espirituais. Nisso conhecemos o amor de Deus, que não, que, em que nós não estamos, desculpa, nisso está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho, como eu já li. E aí eu faço a pergunta, para que que Yeshua te chamou? Para que que você recebeu a revelação do Messias? Não é para responder, é só para a gente ser introspectivo. Por que que nós recebemos a revelação do Messias? Eu vou fazer uma pergunta agora, eu quero ouvir a resposta. Você é salvo pelas obras? Oi? Então você não me respondeu. Nós somos salvos pelas obras? Não. Mas nós fomos chamados para as boas obras. Você não é salvo por ela, mas você foi chamado pelas boas obras. Isso a gente desvirtua. Entender que nós não somos salvos pelas boas obras, não quer dizer que eu não tenho que praticar as boas obras. E tem um outro grande problema. A gente desvirtua o que é boa obra. A gente acha que boa obra é só ajudar o necessitado. Faz parte da boa obra. A gente acha que boa obra é dar um dinheiro para alguém que está passando fome. Faz parte da boa obra. A boa obra, ela está totalmente conectada. Eu falo, irmãos, se você não buscar o conceito judaico, você vai viver dentro de um conceito que você quer viver. Boa obra está totalmente ligado a Provérbios capítulo 8, a Provérbios capítulo 4, que fala sobre veredas de justiça. Ou as veredas. Veredas quer dizer andar de forma linear, de forma reta, de forma direta. Isso é boa obra. E boa obra fala de justiça. Justiça fala de amor ao próximo, ajudar ao próximo, mas também fala de um serviço para com Deus. Fala de um serviço para com Deus. E essa é a forma de que essa revelação do Messias para mim e para você, ô Chico, que revelou de forma tremenda e mudou a nossa concepção, ela possa cada vez mais, Alexandre, ir evoluindo. Por isso que eu coloquei o título do nosso estudo. As mitos votos e o mandamento são uma ponte para a revelação do Messias e do Criador em nós. Não sou eu que digo isso, eu vou te mostrar, é a palavra que diz isso. Para que nós fomos chamados, criados para a boa obra? Olha o verso, Efésios capítulo 2, quer ver? Olha só que interessante. Por isso que eu falei que nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós fomos chamados para elas. Fomos chamados para elas. Se você não vivencia a boa obra, você não tem a revelação do Messias em você e em mim. Olha Efésios capítulo 2, verso 8. Olha o verso 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, e isso é dom de Deus. não das obras para que ninguém se glorie. Olha o verso, irmãos, eu não posso só ler uma parte, né? Eu tenho que continuar lendo. Porque diz que eu não sou salvo, eu sou salvo pela graça, por meio da fé, isso não é de nós, isso é de Deus, porque é dom dele. Não pelas obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criado em Yeshua, para o quê? Para o quê, irmãos? Para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Você não é salvo pelas boas obras, mas você foi chamado para viver nela. Você e eu fomos chamados para viver nessa boa obra. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 14, 17. Vai lá. Segundo Timóteo. Tu, porém, verso 14, segundo Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras. Imagina que sagradas escrituras é essa que Paulo está dizendo, né? Que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Yeshua, toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para... Aqui está redaguir. Quer dizer, na sua tradução aí, deve estar corrigir, né? Para corrigir, para instruir injustiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. faz parte de nossas vidas. E aí, eu quero dar a vocês o conceito da revelação do Eterno e do Messias no meio de nós. O conceito da revelação do Eterno e do Messias no meio de nós. Vai comigo lá em Êxodo capítulo 29. Lembra, irmãos, você não foi chamado para boa obra? Você já entendeu isso? Agora, o que é boa obra? Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que a maioria de vocês vão dar um conceito de boa obra só no sentido da relação entre você e o teu semelhante. Isso também é o conceito de boa obra na Torá. Mas boa obra na Torá, lembra, é um conceito judaico que fala andrá nas veredas de justiça. Boa obra no Evangelho é a guarda do Shabat. Boa obra no Evangelho é você separar o precioso do vio. Boa obra na Torá é você celebrar as festas bíblicas. Boa obra na Torá e em provérbios e na Brida Radachá é você ajudar o teu próximo. Boa obra na Torá é você observar o princípio do sacrifício e observar no seu cotidiano. Isso faz parte de boa obra. Quando Yeshua é perguntado mestre, qual é o maior dos mandamentos da Torá ele fala em amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo ele está querendo dizer que a Torá ensina sobre essas duas relações entre você e o teu criador e você e o teu semelhante. Então tudo que se refere ao mandamento que diz respeito ao teu criador e tudo que se refere ao mandamento que diz respeito ao teu semelhante é uma boa obra. É andar na veredas da justiça. E olha aqui você lembra que eu falei que a revelação que nós podemos obter do Messias e do Eterno ela é mais presente ao quanto o tempo for passando e a gente for vivenciando a palavra de Deus e isso faz parte do chamado de Deus para a tua vida? Isso faz parte você lembra do conceito de que a árvore que não dá fruta é cortada? O conceito é esse de que você recebe um chamado para que você evolua para a boa obra e chega o momento que você faz o que? Você para você fica estagnado naquela posição ao invés de evoluir é aquele conceito que você tem do semeador que jogou as sementes no campo uma caiu fora do caminho outra caiu na beira da estrada outra caiu entre espinhos e outra foi dando frutos de forma recorrente de forma que ela foi evoluindo isso que nós precisamos buscar não é também excluir aqueles que caíram fora ou caiu entre os espinhos ou entre as pedras é ajudar esse para caminhar mas o conceito que nós precisamos buscar é aquele que produziu o fruto sempre essa é a referência irmãos eu sempre falo aqui na congregação e e busco eu falo que é fácil você atrair pessoas para dentro da é fácil Alexandre é fácil é só você criar sentimento no ser humano você apaga a luz você traz um cantor famoso que transforma o ser humano é fácil eu trazer uma pregação que vai mexer com o seu sentimento eu pago e começo a fazer apelo a gente entra naquela emoção eu sei que essas coisas irmãos são tão importantes dentro de uma congregação mas nós não podemos mover por esses sentimentos não é isso que move uma pessoa a servir a Deus a adoração é um aspecto que nós não abrimos mão aqui porque faz parte isso é bíblico os levitas nos sacrifícios quando os sacerdotes estavam oferecendo sacrifícios tinham louvores mas o que faz o ser humano de fato permanecer a presença de Deus é a sua continuidade eu já expliquei a palavra tamida e hebraico ser contínuo ser recorrente a gente tem uma disciplina e olha aqui êxodo 29 versos 38 a 42 olha aqui isso pois é o que oferecerei sobre o altar dois condeiros de um ano cada dia continuamente a palavra tamida em hebraico um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde um cordeiro a décima parte do flor de farinha misturada com a quarta parte de um rinho de azeite batido para alibação a quarta parte de um rinho de vinho e o outro carneiro oferecerás à tarde com ele farás como que a oferta de manhã e como a sua alibição por cheiro suave oferta queimada é o senhor este será o holocausto contínuo por vossas gerações a porta da tenda da congregação perante o senhor onde vos encontrarei para ali falar contigo se eu chegasse por eduardo e falasse assim eduardo tá lá e a chuva ramaxia chega por eduardo e fala assim eduardo pega um avião compra uma passagem na latã vem aqui passa 12 horas do dia esperando o ônibus tal tal e você vai ficar no hotel tal tal que amanhã eu vou encontrar contigo você vai ou não vai eduardo vai eu vou para o judeu quando ele lê isso aqui quando ele lê esse texto que lá no final Deus fala que ali vos encontrarei e falarei contigo ele sabe que tem vários ensinamentos que me levam até a revelação de Deus e esses mandamentos estão ali não é a toa é para que eu o siga de forma contínua e de fato Deus se revelará a mim e a você Deus não é um Deus de mentira Deus é um Deus de verdade que ele diz siga esse método siga essa boa obra que de fato falarei contigo por isso que entra aquela questão eu preciso crer em Deus Deus é tão presente chega para um judeu fala se ele crer na toa ele vai olhar para você e vai rir eu creio na toa não eu vivo a toa ela faz parte da minha vida faz parte da minha essência não preciso crer em algo que já é presente em mim então se aqui está dizendo que o sacrifício me leva a revelação de Deus há algo eu preciso observar nesse contexto algo eu preciso observar você lembra Yeshua no capítulo 14 de João não é diferente desse texto Yeshua não está tirando algo da mentalidade que ele recebeu naquele momento Yeshua está dizendo algo que está estabelecido na Torá quando ele diz lá em João capítulo 14 verso 21 que diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda que mandamento é esse? que mandamento é esse? é o amor de amar o próximo é o amor de você honrar teu pai e tua mãe é o amor de você juntar as pessoas ao invés de você só dividir é o amor de você deixar de ser religioso e você trair as pessoas para sua fé com respeito e com amor é o amor de você guardar o Shabat é o amor de você reconhecer a Deus como teu criador quando Deus fala que ele está nos celebrando por uma festa é um convite traz para a nossa realidade é como se eu estivesse falando vem cá celebre algo comigo e assim é o criador quando ele fala vem celebrar a festa do Shabat vem a celebrar sucote vem a celebrar peça é ele nos convidando para se revelar a nós quanto tempo esperei para comer com vocês essa peça é o que o senhor falou quanto ansioso estava por essa celebração como ansioso está o Messias para se revelar em nós porque eu quero porque eu quero crer que se essa revelação não está ocorrendo não é culpa do Messias mas culpa nossa aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama e aquele que me ama será amado do meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele por isso que eu falei que o mandamento é uma ponte da revelação do Messias e do criador na tua vida ele será amado do meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele você acha que a experiência que Paulo teve ao longo da sua jornada foi menor do que a experiência que ele teve quando ele caiu do cavalo Paulo quando ele vai contando a sua experiência com Exu ele fala eu tenho por perda todas as coisas na excelência do conhecimento de Exua e ele ia perdendo e ele ia tendo a revelação e a revelação foi se manifestando cada vez mais presente e Exua já era o cheiro suave da carta na vida dele ele já era o cheiro suave de Exua porque ele vivenciava os mandamentos são instrumentos para a revelação de Deus e aqui irmãos quem esteve aqui no estudo da semana passada pela manhã levanta a mão pela manhã Isabel 50% não estava né mas eu quero ensinar para vocês porque que a Torá aqui ensina que se nós cumprimos um sacrifício se nós cumprimos o sacrifício de forma contínua Deus vai se revelar em nós eu quero mostrar para vocês aqui o texto em hebraico para que você compreenda o sentido daquilo que Deus deu a Moisés para que revelasse a nação de Israel o sentido porque quando você fala de sacrifício de animais eu já ensinei isso aqui para casa se você puder entrar no nosso site lá www.graçeverdade.org.br pega o estudo da semana passada você vai entender isso aqui de forma mais presente mais profunda porque eu não tenho um tempo suficiente para falar mas quando você lê esse verso aqui no português você perde o principal sentido que dá o verdadeiro sentido do que o eterno está falando que se revelará a nós que Exu está dizendo que aquele que tem o meu mandamento e o guarda este é o que me ama e eu me revelarei a ele e me manifestarei a ele é nesse sentido dessa palavra olha esse texto aqui em português olha aqui em português e chamou o altíssimo a Moisés e falou com ele da tenda da congregação dizendo fala ao filho de Israel e dirás a eles o ser humano que apresentar de vós uma oferta a Donai desde um animal desde um gado desde um rebanho para aproximar as vossas ofertas lê isso aqui muito rápido não dá para entender nada né o ser humano que trouxe um sacrifício que se aproximar de mim esse ser humano vai trazer um sacrifício de um animal aí a Torá depois repete um animal pequeno e apresentará a voz e eu receberei essa oferta conceito é esse né se a gente for falar em português mas lendo isso aqui em hebraico você vai entender o verdadeiro sentido olha aqui em hebraico ó e chamou a Moisés falando o eterno a ele dentro da tenda da congregação e dizendo da B.L.B.N. Israel gênero masculino você é você é você que está sendo sacrificado esse é o sentido em hebraico porque aqui existe uma descontextualização da palavra ela está fora de ordem porque diz assim ó o homem que aproximar aqui e acrive quer dizer vem da palavra quereve quer dizer aproximar apresentar o homem que é o ser humano que apresentar a voz olha que estranho o homem quer apresentar a voz como oferta adonai primeiramente quem está sendo ofertado somos nós os abinos ensinam que essa primeira oferta que representa a nós é o nosso desejo de ser vilo o nosso desejo de estar presente com ele a nossa alma divina que clama pela presença do Deus vivo essa é a sua alma espiritual que quando você peca você olha para você e fala assim quão abominável eu sou primeiro antes do sacrifício sou eu que estou sendo sacrificado aí depois a Torá continua aí diz ó o homem que aproximar a voz como oferta adonai mim rabacá mim rabemar um animal mim rabacá o mim ratson tacrivu et kobahem o homem o homem e um animal desde um gado desde um cordeiro é esse sentido aqui que se aproximar as vossas ofertas aí sim um animal então primeiro eu apresento a a mim a mim e depois eu apresento o que? um animal dois homens estão sendo apresentados o homem divino e o homem irracional o seu lado irracional é esse lado irracional já isso que é queimado sobre o altar é esse lado irracional que é queimado constantemente isso representa a minha sua natureza você é apresentado a Hashem alma divina como a sua alma animal a sua alma irracional é apresentada para queimar sobre o altar ela vai queimando constantemente até virar o que? cinza e olha que engraçado quando ela virava cinza o sacerdote ia lá recolhia aquela cinza daquela parte animal ele tirava dali e jogava para fora do Mishkan para fora do templo a sua má inclinação os seus maus desejos quando são queimados pelo fogo que era aceso continuamente continuamente ela virava cinza e ela era levada para fora do templo traz isso para a sua realidade você tem uma alma divina você tem um desejo de se virar Hashem mas você tem uma má inclinação essa má inclinação precisa queimar constantemente até virar pó até virar pó você sabe como que se vira pó? a Torá também continua me ensinando isso isso não sou eu que estou dizendo não tá irmãos isso são os rabinos que ensinam o que está sendo sacrificado é o lado irracional do ser humano por isso que lá Romanos 12 vai lá comigo Romanos 12 Romanos 12 agora você vai entender o que ele está dizendo portanto verso 1 rogo-vos irmãos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é vosso culto o que? racional o que ele está querendo dizer? esse conceito aqui de que primeiro quem é sacrificado somos nós isso aqui representa o meu lado racional o meu lado que me assemelha com o Criador onde ele criou a minha imagem e a minha semelhança se tem um lado racional também tem o sacrifício o que? irracional o sacrifício irracional é o segundo onde a minha má inclinação está sendo queimada continuamente aí ele continua aqui e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus quantos de nós estamos vivenciando isso irmãos? presta atenção aqui no mais um ensinamento da Torá eu acho que tem um outro slide Flavinha não, pode passar olha aqui não, volta olha aqui esse mesmo texto que nós lemos presta atenção em mim você lembra que eu falei que Deus falou que revelaria e manifestaria a nação de Israel com o sacrifício não é isso que ele diz? não é isso? antes a Torá diz que esse sacrifício tem que ser contínuo contínuo mãe quer dizer diário diário porque pode ser contínuo Shabat Shabat é contínuo posso ter algo que é contínuo que é anual eu posso ter algo que é contínuo que a cada sete anos eu venho a celebrar mas esse contínuo aqui é diário e nós aprendemos aqui no hebraico que quando o eterno ordena o sacrifício primeiro está sendo sacrificado você o teu lado racional e também está sendo sacrificado um animal que representa o teu lado irracional irracional e fala que eu tenho que colocar olha aqui que interessante falou mais o senhor a Moisés dizendo Levítico capítulo 6 verso 8 a 12 falou mais o senhor a Moisés dizendo da ordem Arão e aos seus filhos dizendo essa é a lei da oferta elevada a oferta elevada será queimada sobre o altar toda noite até pela manhã e o fogo do altar arderá nele e o sacerdote vestirá a sua veste de ninho e vestirá as suas calças de ninho sobre a sua carne e levantará a sua cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e o porá junto ao altar o fogo que está sobre o altar arderá nele não se apagará mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã e sobre ele porá a ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas ah Francisco que cheio de filosofia que coisa mais linda irmão traz isso aqui presente para tua vida quem é o teu sacerdote quem é o teu sumo sacerdote quem é Yeshua Hamashia é o que diz Hebreus esse Yeshua Hamashia está movendo as cinzas lembra que a sua má inclinação está aqui queimando só que para essa para que uma carne possa queimar e virar cinza Bia o que é necessário ter fogo não é necessário ter fogo e esse fogo aqui ele tem que ser o que constante não pode se apagar e para que um fogo venha a se apagar o que eu preciso colocar nele está aqui ó lenha lenha não é isso para um fogo para um fogo se apagar eu preciso colocar o que sempre lenha vai queimando e eu vou colocando lenha vai queimando e eu vou colocando lenha o que que esse fogo está queimando o que que esse fogo está queimando responde irmãos a minha má inclinação a minha a minha má inclinação os meus maus desejos esse fogo representa o fogo do espírito mas olha aqui você tem que colocar o que lenha nele você sabe o que que é lenha em hebraico você sabe como que escreve lenha em hebraico essa frase aqui que você está lendo aqui embaixo na nossa Aron HaKodes está escrita assim ó está vendo essa frase aqui embaixo está aqui ó etz etz quer dizer árvore árvore etz quer dizer árvore em hebraico etz hain hain quer dizer vida árvore da vida etz hain ri é árvore da vida ela está dizendo a Torá né árvore da vida é ela lamaha lamaha zikimbah aquele que abraça ela aquele que se apega a ela esse é o sentido ó árvore da vida é ela fala para aqueles que se abraçam que se apegam a palavra a Torá veton rea me uxá e os seus caminhos vetor rea quer dizer caminhos eles serão aplanados eles serão endireitados etz quer dizer árvore lenha vem de onde da ah francisco você está inventando para contar uma historinha para mim vamos ver como está escrito etz lenha aqui lá na Torá vamos ver como está escrito ali ó essa palavra que você leu como lenha que está traduzido na sua bíblia ela está aqui ó etzim etzim é o plural de árvores árvore não é etz etzim quando a palavra é masculina eu coloco essa essa esse sufixo acho que é assim que se diz in quando a palavra é feminina no hebraico eu coloco o ot matzah matzot quando a palavra é masculina eu coloco o in etzim árvore em português é feminino mas no hebraico é masculino então aqui está ó etzim árvores que significa madeira ou lenha sabe de onde que deriva essa palavra que esse conceito que diz etzim deriva da palavra etz então etzheim a lenha que mantém o fogo aceso é a lenha da palavra de Deus que você estuda a cada dia no seu cotidiano é ela que mantém esse fogo aceso são as suas orações que faz com que essa má inclinação venha queimar constantemente é só assim irmãos você sabe o que é o problema nosso o problema nosso do que a gente fala assim Yeshua já fez tudo por mim eu não tenho dúvida que quanto a sua salvação ele fez eu não tenho dúvida que quanto a sua salvação ele fez mas aqui ele está nos ensinando para evoluir para que com a revelação da palavra e da oração essa má inclinação minha e sua venha cada vez mais queimar e a gente possa ter a revelação profunda do Messias em nós essa palavra no final aqui meu chá ela quer dizer ser aprovado ser endireitado ser aplanado então quer dizer a vida é aqueles que abraçam e os seus caminhos são consertados são endireitados então todas as vezes que a palavra de Deus faz parte da sua vida no cotidiano você vai ter no seu caminho aplanado e endireitado quer a revelação do Messias cumpra a palavra viva a palavra busque oração da forma contínua é assim que se vai irmãos traz isso para a sua realidade se está aqui dizendo que é assim que Deus vai se revelar a nós Deus não colocou isso à toa os rabinos dizem que assim como é o alimento para o corpo é a oração e estudo da palavra para o espírito então se você quer de fato a revelação de Deus estuda a palavra de Deus coloque ela pela manhã lá o Eduardo fala lá ali diz pela manhã coloque pela manhã essa lenha no fogo do espírito de forma que vai mover o seu dia a dia que vai mover a sua má inclinação quando você desejar uma coisa você vai lembrar aquela palavra que você leu de manhã que transformou o seu ser eu acredito nessa forma didática eu acredito e eu não acho que o eterno colocou ela à toa esse é o grande problema nosso nós achamos que a palavra de Deus está ali à toa nós achamos que carne de porco separar o precioso do vio é à toa é besteira você sabe qual que é o conceito de santidade você sabe qual que é o conceito de santidade o conceito de santidade é você separar separar por isso que a palavra fala para que você separe separe dia entre dia mês entre mês ano entre ano que você celebre festa e outras festas não que você coma isso que você não coma isso que você faça isso que você não faça isso isso que é o conceito de santidade no hebraico se eu fosse traduzir a palavra santidade eu traduziria imediatamente como separado você foi separado eu vou dar só um exemplo para vocês olha só porque que eu estou falando de carne de porco porque é só para dar esse conceito irmãos a gente precisa entender o conceito judaico Chico porque o conceito judaico ele sabe dar importância às coisas preciso botar óculos que eu estou vendo o Chico passado o conceito judaico é de que existe importância de mandamentos e quando Yeshua diz e ele ensina e os discípulos também dizem e nos ensinam que eu não posso julgar alguém pelo que come ou pelo dia de festa ou pelo que ele faz ele está dizendo para que eu não rejeite o meu semelhante pelo aquilo que talvez ele não compreendeu mas existe o certo esse é um problema eu já falei isso aqui na congregação as pessoas eu já vi que algumas pessoas aqui danaram a fazer tatuagem né algumas né pela orientação dessa casa e pela orientação da bíblia isso é errado se você já colocou no passado deixa não tem como tirar agora quem está aqui dentro da casa não coloque tatuagem que você está fugindo do preceito bíblico e virou uma moda dentro do cristianismo não na maioria das igrejas mas em parte tem gente que bota lá cruz todo tamanho no pescoço escreve elohinho para achar que está agradando mais botar o nome de Deus e assim vai bota o nome família filho com que quer desobedecer a mãe chega lá e fala mãe fiz a tatuagem botei seu nome já viu isso é para dizer que está mais eu não vou julgar ninguém que botar uma tatuagem mas existe o certo de não fazer eu não vou julgar ninguém que celebra Eduardo no domingo mas existe o shabat você pode dizer o que for que você guarda o domingo que você guarda o segundo que você guarda a terça mas não tem a benção de nenhum outro dia a não ser o shabat eu não vou julgar ninguém que celebra dia e dia de festa mas não existe a benção que existe celebrar a festa de peça a festa de sucote a festa de shavuot não existe e quando o eterno fala que eu devo separar um alimento que é alimento em uma parte que não é alimento porque isso vai me fazer aprender a separar o precioso do vil ele está dizendo algo que é verdadeiro didático é ele irmãos o judeu entende dessa forma nós celebramos algo fisicamente e cumprimos algo fisicamente para que Deus manifeste o espiritual em nós não sou eu que sou obrigado pastor Zé a receber a revelação espiritual a revelação espiritual do mandamento e a a consequência da obediência dele é o eterno que revela então quando ele fala mãe que se eu separar um alimento do outro ele está querendo dizer que a obediência a isso vai me gerar algo espiritual quer ver vocês entenderam isso muito fácil quando você traz o dízimo você vem aqui Alexandre e coloca o gasofilaço coloca ali o seu dízimo e sua fé qual que é na mentalidade das pessoas não que vocês façam isso com essa intenção mas de forma didática vocês entendem que se vocês forem fiéis no dízimo o eterno vai ser fiel o que com vocês com a parte financeira não dá essa compreensão poxa eu sou fiel não que nós fazemos com essa intenção mas existem promessas bíblicas que ele abriria a porta dos céus ou seja se eu estou sendo fiel com o dízimo em ajudar o meu semelhante Deus há de me honrar mais bem-aventurado é coisa dar do que receber mas ele vai te honrar ou seja você está você está procedendo a algo físico que você entende que vai receber um benefício espiritual a mesma coisa é uma carne de porco eu vou dar um exemplo que eu vivenciei todo mundo sabe que eu sou gerente de banco uma vez eu e meu gerente geral isso em 2010 o nome do meu gerente geral era Neil Kerley nós recebemos um convite de um grupo de quatro pessoas para irmos almoçar irmãos quando eu recebi aquele convite eu já fiquei com aquele negócio no meu coração aquilo dolorido vou contar aqui minha mãe e mãe entende que Deus age não fica aí preocupada que minha mãe já vai imaginando o sofrimento o risco da profissão aí eu eu fiquei preocupado Neil eu estou com o coração apertado para ir com esses caras não estou me sentindo bem não sei o que e o Chico temos que ir vamos lá aí fomos ele quis nos levar para ir num restaurante irmãos quando eu cheguei Sandir no restaurante eu vou te contar uma experiência e não tenta desvirtuar esse conceito mas depois eu vou tentar dar um pouco de conceito quando eu cheguei lá e deixei no restaurante tudo o que eles me serviram arroz com polvo camarão lagosta não tinha nada nem o arroz era coxa irmãos quando aquilo foi na minha mesa na hora eu falei tem algo espiritual nessa situação na hora e eu fiquei calado o cara falou come Francisco eu falei cara eu não estou bem não vou comer come Francisco não desculpa eu não estou querendo ser desrespeitoso com você não, mas eu não vou comer ele falou por que você não vai comer eu falei não, não, não e o Nil tentou explicar eu falei Nil não explica o meu gerente geral sabia eu falei não explica não é porque você está imaginando não comi irmãos quando nós terminamos de almoçar esses caras nos chamaram num canto e falaram assim nós estamos precisando de tanto de dinheiro se vocês nos derem tanto 20% de vocês se eu emprestasse para ele 2 milhões eu ia ganhar 10 mil 10% seria mil, 100 mil para mim e 100 mil para o que é e eu falei assim está aí o negócio e fui embora e eu e o Nilker irmãos depois nós fomos descobrir que era uma quadrilha que não sei o que tal, tal e daí foi por isso que eu estou falando para minha mãe que já não sei apavorar isso foi em 2010 hein mãe em 2010 então irmãos olha só ali naquela mesa eu pude discernir quem eram aqueles homens não que Francisco eu já fui na casa de muita gente maravilhosa amorosa pessoas que são de Deus que me serviram carne de porco que eu sei que essas pessoas fazem isso não é por desobediência porque elas têm as compreensões mas naquele caso foi o discernimento para mim de entender o que que era vil o que que era precioso o que que era profano e o que que era puro na hora foi o discernimento e essa revelação é do eterno irmão ninguém pode te tirar isso é isso que eu quero dizer o mandamento quando está escrito quando está estabelecido ele não está ali a toa ele está ali vai ficar julgando as pessoas pelo que come pelo que come tá irmãos por favor estou querendo dizer que aquela situação para mim foi um discernimento aí eu faço a grande pergunta o que que é mais importante você amar o teu semelhante ou você comer uma carne de porco é evidente que é amar o seu semelhante é evidente você ser honesto é evidente você não viver na prostituição é evidente de você ser uma pessoa cada vez mais que ajuda o próximo mas não que você pode negligenciar um mandamento não está ali a toa irmãos os mandamentos são uma porta uma ponte para que a revelação de Deus se cumpra em nós então para resumir que eu já passei os 10 minutos mas eu tenho mais 20 conforme a legislação daqui na nossa conversão o que eu estou querendo dizer é que existe princípios da palavra de Deus que se você adota em tua vida acredite a sua esposa é abençoada o seu esposo é abençoado a sua filha o seu filho eu fico vendo a família linda ali do Mateus da Grazi que quanto que Deus está revelando a eles e a família vai cada vez mais evoluindo é esse o princípio irmãos não aceite desfrutar da revelação de Deus na tua vida e na tua casa então vivencie os mandamentos de Deus estude a palavra de Deus é essa esse é o conceito final que eu gostaria de dar nosso estudo e aí passa aí Favinha eu quero só ler aqui passa passa olha aqui para falar o final presta atenção no final desse texto aqui a oração presta atenção em mim irmãos a oração e o estudo da Torá da palavra de Deus quando eu falo Torá eu estou falando da palavra de Deus de forma contínua endireitam o caminho do ser humano que em toda manhã colocam o combustível para manter o fogo do altar aceso a fim de que sua má inclinação sejam transformadas em cinzas e possam ser retiradas pelo sacerdote para longe do altar que é o teu coração o altar que representa o nosso coração e por consequência para fora do tabernáculo este que somos nós mesmos onde habita a verdadeira presença divina eu creio que isso é uma verdade eu creio que os mandamentos de Deus transformam o ser humano eu creio que a cada dia que nós vamos nos aprofundando na experiência com o nosso Criador mais ele vai se revelando a nós amém a Larco está dizendo que o Salmo 1 fala isso bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tenha o seu prazer na Torá do Senhor e nela medita de dia e de noite ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas na qual darão o seu fruto nas estações próprias e tudo o que ele fizer prosperará acreditem o mandamento é uma ponte para que Deus se revele a mim e a você quem quer essa revelação? todos nós viva o mandamento de Deus que Deus se revelará a vós outros amém? che votou que o eterno os abençoe os nossos irmãos na internet que nós tenhamos uma semana muito abençoada desculpe ter passado dez minutinhos do tempo mas eu tenho certeza que vocês saíram daqui abençoados pela palavra do eterno amém? amém?